A calma fria que você me escondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente, até das diferentes De todas ou todas, a sua é outro nível Tentei em outras camas, experiência horrível Era pra te odiar e eu briguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Ganhei, e se você ligar Era pra te odiar e eu briguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Ganhei, e se você ligar Eu ganho de novo A calma fria que você me escondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra te odiar e eu briguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Ganhei, e se você ligar Era pra te odiar e eu briguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Ganhei, e se você ligar Era pra te odiar e eu briguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Ganhei, e se você ligar Era pra te odiar e eu briguei Era pra te odiar e eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Ganhei, e se você ligar Eu ganho de novo E seu vaqueiro abençoe por Deus Já fiz a vinho do vaqueiro E puxa o nervo do